Vamos conhecer agora mais um restaurante que participa do Floripa Gourmet, né? Que é um sucesso, um festival gastronômico com pratos deliciosos, preços acessíveis pra você experimentar realmente algo que na rotina não consegue comer. Mas aqui vai. O Thai House oferece o melhor da gastronomia tailandesa, conheço. São craques e a comida é demais. Um ambiente recheado de experiências. Vamos ver a reportagem da Danise Cicco, que foi a sortuda, foi lá provar. E se eu te falar que custa pouco dar um pulinho daqui de Floripa direto pra uma das culturas mais únicas e mágicas do mundo. Na matéria de hoje, a gente viaja junto pra Tailândia, a bordo das tendas e delícias do Thai House. O restaurante fica no coração do Santa Mônica e desde 2019 traz o melhor da gastronomia tailandesa pra Florianópolis. Por trás dos pratos deliciosos e de um ambiente extraordinário, está o trabalho inovador do chefe Sérgio. Antes ele trabalhava com veículos, mas agora é o responsável por dirigir um dos melhores menus da capital. O meu principal objetivo era poder trazer experiência. Eu vim de uma marca de automóvel que vem de muita experiência, que é uma grande diferença. Então eu entendia que se eu tivesse que trabalhar com gastronomia, tinha que entregar experiência. Esse era o ponto principal. Esse era o meu objetivo. No cardápio, a combinação de alimentos picantes com frutas, frutos do mar e carnes resulta em uma gastronomia rica em explosão de sabores. A vantagem da culinária tailandesa é a gente trabalhar em cima de pratos que são muito pontuais e são diferentes. Essa explosão de sabores que é mistura de frutas com vários elementos que fazem com que a culinária tailandesa seja essa verdadeira explosão de sabores. Só quem vem, senta e desfruta dessa culinária vai conseguir entender. O local é todo temático e conta com quatro espaços decorados com o ar da Tailândia. Tem lareira, tendas, rosas e muita sofisticação e um espaço intimista. Eu acho que a experiência tem que ser desde a hora que você entra no restaurante. O impacto que você tem, a iluminação, a iluminação quente, essa proposta mais intimista. Aí nós temos, a gente trabalha com os jantares românticos. Então hoje você pode fazer uma reserva, pedir com jantar romântico, com uma mesinha decorada, com as mesas mais especiais, mais isoladas, apesar de a casa ser toda intimista. Então qualquer mesa você vai sentir esse conforto de estar num lugar mais tranquilo. O Thai House faz parte do grupo seleto de 15 restaurantes da capital que compõem o festival Floripa Gourmet deste ano. Todos oferecem um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, com valores acessíveis. Floripa Gourmet é a grande oportunidade que nós aqui temos de poder chegar a muitas pessoas que não conhecem a culinária. Eu participo do Floripa Gourmet desde a primeira edição. No comando das panelas, o chefe garante que todas as etapas do menu foram pensadas para causar uma explosão de sabores na boca do cliente. E que a boa gastronomia, aliada à experiência Thai, vai surpreender. A gente sempre procurou fazer um menu que realmente desse aquela explosão. E esse aqui, eu não vou nem te falar o que vai acontecer com esse festival 2024. Esse menu do Thai House é simplesmente fascinante. A ideia de entregar aqui nesse menu, são cinco marcas de sabores diferentes, né? A salada Thai de mamão verde, a gente fez com um toque gourmet, com esse bolinho de carne, com um cream cheese que é simplesmente sensacional. Então nós temos o colpade, que é um arroz frito de carne de mignon bovino, com castanhas, brotos, entrou um camarão na crosta de coco com geleia de pimenta doce, em cima de uma rodela de abacaxi flambado. Aí, para fechar com chave de ouro, é o nosso sorvete Thai de gengibre com calda de frutas vermelhas e frutas vermelhas e castanhas. Esse é o menu Floripa Gourmet 2024 do Thai House, aqui no Santa Mônica. E o melhor, tudo por R$ 89,90. menu individual, R$ 89,90, nós estamos de segunda a sábado, das 19h às 23h. A casa é intimista e vai, com certeza, atender todos vocês aí. Deu muito mais que água na boca, né? Serjão, força total! Pô, um dos chefes mais craques que nós temos aqui na nossa capital. Se tiver oportunidade, vai lá provar, porque tudo que lhes servem lá é simplesmente sensacional. Mais sucesso!